Oi, Narcisa, minha amiga querida de muitos, muitos anos! Na vida toda, amigas, minha superestade... Na vida toda, melhor nem falar quantos anos... É, a gente não fala de ano aqui. Não, não fala de ano, não. E a gente é... Você é uma grande atriz, grande estrela, grande escritora, grande amiga, grande mulher, eu sou sua fã. E eu queria saber como é que a gente foi ser mães juntas aqui no prédio, avós juntas no mesmo ano. Não é que loucura? Menina, você sabe que a coisa que eu mais me lembro, eu me lembro da Catarina chegando. Ai, olha, dois anjinhos! Olha só a Catarina toda de cabelinho enroladinho, que coisa mais bonitinha! Eu amava, né? Essa foto é aqui em casa. É, que saiu na Folha de São Paulo, elas eram famosas, porque você era muito conhecida, muito maravilhosa, e a Catarina ia na carona! A Catarina vivia aqui, porque a Catarina... Conta! O que que ouve? Fala! Travou, travou! Travou, Maité! Será que eu tiro isso? Alô? O que que ouve? Fala! Ela caiu. Ela caiu. Ela caiu. Estão passando a baianá? Não. Estão escutando ou não? Ela caiu e você não ouve. Você tá no ar. Eu tô no ar esperando a Maité que vai voltar. Conta da Catarina! Você não tá mais aparecendo. O que que houve, meu Deus? Na conta da Catarina? Pega a sacolinha pequena. A sacolinha pequena. Maité! Então eu vou no banheiro. Não sei o que houve, mas eu voltei, olha. Eu saí e voltei. Você tá aí, Catar? Narcisa? Agora é a Narcisa que não tá aparecendo. Cadê ela? Sumiu. Foi embora. Ela foi embora? Vocês que estão aí. Ela foi embora? Maité, desculpa. Voltou? Voltou, Maité. Voltou, Maité. Voltou. Fala da Catarina, das suas lembranças. Não, a Catar. Não, primeiro que... Tchau, Maité.